Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e serem bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Overpower! E no vídeo de hoje, nós estamos com o chapéu mais bonito do mundo. É nada, é nada. Gente linda, oi, como vocês estão? Tudo bom, mano? Gente, pra quem não tá ligado, no último vídeo do canal nós lançamos uma nova série, a Minecraft Overpower, no qual conta com alguns amiguinhos meus, como o Apu, Celete, Carlin, Bruninho e Rars. Então gente, estamos aqui numa série bem legal com a galera. Pra quem não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, passa aqui na descrição que tem uma playlist completa com todos os episódios que eu já soltei até agora, que na casa são dois, mas... Mas dá pra você entender um pouco melhor as coisas. Enfim, do último vídeo pra cá, eu vim aqui e marquei essa área como a minha possível base. Prazer sincero, eu queria fazer minha casa aqui e meio que eu já planejei minha casa aqui. Só que eu não tenho recurso. Se eu quiser fazer uma pequena ideia de ferro agora, eu não tenho como. Então meio que eu vou ter que fazer um buraquinho aqui na montanha mesmo, fazer uma base extremamente básica e vamos ter que ir atrás de recurso. Mas, bom, pela sua sorte eu descobri um item diferente, que eu nunca usei antes na vida e que ele vai dar uma ajudadinha legal. Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo, deixa o gostei aí do vídeo, mano. Eu não vou botar uma meta de gostei, eu não sei quantos que a série vai tá pegando, porque eu não sei como que vai ser os vídeos de janeiro. Então, 10 mil likes, eu acho que a gente consegue. Eu ainda não tenho como agradecer pelo feedback da série, porque eu não sei como que tá sendo. Mas, bom, eu sei que se um de vocês estiver gostando, já tá sendo mais do que o suficiente pra mim. Então, muito obrigado por estar assistindo. E se você estiver gostando, muito obrigado em dobro. Comenta o que você quer ver na série e o que você quer ver eu fazendo, ok? Enfim, deixa o gostei aí. Se inscreve, dá uma chance aí pro canal. Se inscreve, se não gostar, você pode se inscrever depois, beleza? Mas dá uma chance aí, queria chegar a 500 mil inscritos. Eu não sei se consigo, mas... Uma última coisa, caso alguém queira, me segue no Instagram, tá aqui, tá embaixo do meu queixo aqui, meu Instagram. Me segue aí, é bem legal, eu faço bastante stories, eu posso, eu tô tentando postar mais foto. Esse ano eu quero tentar postar pelo menos uma foto por mês, então, bom, vai lá me encher o saco pra eu postar uma foto, beleza? Enfim, já que a nossa casa vai ser pra lá, e eu tava dando uma olhadinha bem aqui, ó que da hora, gente. Aqui tem um espaço gigantão, mano. Eu acho que dá pra gente reaproveitar esse espaço aqui e fazer alguma coisa, mas... Não sei o que ainda, talvez uma farm? Não sei. Eu vou fazer um barraquinho aqui, porque dá pra fazer ele com vista pro mar aí, vai ser legal. Ah, eu gostei da ideia. Tá bom, vamos entrar aqui e fazer o barraquinho então. Tá bom, eu acho que ele não vai ter vista pro mar não, hein, essa montanha meio funda. Ok, eu me arrependi de fazer aqui, vou ter que colocar pedra ali depois, senão vai ficar me dando agonia. Tá bom, aqui parece uma vista bem legal. Eu acho que talvez sobra um pouquinho mais, será? Deixa eu ver. Tá, eu tava pensando em abrir um pouquinho mais essa caverna aqui, mas acho que não precisa, porque eu vou fazer lá uma base bem basiquinha mesmo. Deve ser safe. É pior que eu acho que mais que isso aqui eu não vou precisar por enquanto. Tá bom, deixa eu colocar minhas crates aqui e ver o que eu tenho aqui de útil. Eu tenho madeira? Bom, eu tenho uma fornalha, isso é bem útil. Vamos colocar ela aqui. Tá, pronto, coloquei todos os meus itens dentro dessa small storage crate, beleza. Eu vou fazer uma crafting table aqui, porque é porque eu gosto de crafting table, eu sei que não precisa, por causa que eu já tenho essa crafting table aqui no palitinho. Boa, né, mas... Mas que eu quero, eu quero, eu gosto. Tá, pronto, por enquanto assim tá ótimo. Agora o negócio é, eu vou sair de casa, eu vou dar uma minerada, então seria bom eu levar alguns itens. Eu não sei se isso aqui é bom, eu vou levar... Tocha é mais do que ótimo, que eu vou levar... Vou levar mais tocha, na real. Vou levar as crates pra ter espaço pra item. É, acho que por enquanto eu vou levar isso. Tá, o que eu preciso agora é descer ali e pegar areia. Tô pensando aqui, vai ser horrível subir nessa montanha de novo. Deixa eu dar uma olhada aqui na warpstone. Tá bom, a waystone, eu preciso de uma warpstone, que é mais ou menos barato. Tá bom, digamos que arrumar uma waystone não vai ser uma coisa barata. E eu não tenho nenhuma aqui. Tá bom, eu tenho uma ideia, ela é meio louca, mas talvez funcione. Bom, a primeira vai ser, vou arrumar uma waypoint, pro waypoint da nossa base ficar aqui. Vou colocar umas tochas aqui pra saber que é aqui, né? E agora o bagulho é meio que... Meteu louco. Mas vai lá naquela vila, agora à noite, e vamos roubar a waystone de ir lá. Na real, na real, na real, na real. Calma, 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 calma. Vou pegar esses itens aqui, gente, porque se eu matar duas aranhas, eu já vou conseguir linha pra fazer o slamiring, daí o bagulho vai ser bom. Tá, agora, teoricamente, é só a gente ir até a vila. Porém, né? Vocês me conhecem. Minha memória é um bumbum, então eu não lembro certinho onde que é a vila. Eu acho que é pra cá, só. Nossa, gente, e vou falar pra vocês aqui, mano. Vou desabafar, vou desabafar, vou desabafar. Posso desabafar, gente? Eu posso de verdade? Eu vou, hein? Depois, três episódios, eu botei tudo que gravassem sem live, né? Nossa, eu tô com maior saudade de vocês, vocês não têm noção. Porque agora, tipo, eu tô gravando aqui, hoje é dia 2, não saiu nenhum vídeo ainda. Então, tipo, eu não vi comentário, não vi vocês na live. Eu tô com saudade, gente, de verdade. Daí é bom que daqui a pouco, né? Tipo, já chega o dia da série lançar, e dá pra começar a gravar os vídeos em live. Nossa, vai ser muito bom, porque eu tô com muita vontade de falar com vocês, gravar e tal. Tipo, eu não sei vocês, mas assim, tipo, Fora os meus amigos youtubers, eu não tenho muito amigo. Tipo, sendo bem sincero, eu não tenho muito amigo. Então, assim, ter vocês na minha vida, conversar com vocês, gravar, tipo, vocês e os negócios comigo, tipo, é muito legal. Então, vocês, tipo, são meus amigos, sabe? Então, é bem legal. Então, eu tô com muita saudade. É muito ruim não poder estar gravando em live agora. Caraca, e eu esqueci de me preocupar com isso, mas agora que eu tô vendo aqui, eu não tô achando nenhuma aranha. Tá, gente, eu não tô achando a vila, mas eu lembrei uma coisa. Aqui pode ter baú. Baú, boa. O que será que vai ter aqui? Aquamarine, legal. Ferro, ótimo. E aqui tem uma vaca de proteína. Por falar nisso, eu quero mexer com esse mod da vaca logo. Eu tô curioso sobre ele. Tá, gente, meu mapa tá meio bugadão, mas eu consegui esticar ele aqui com um botãozinho, e daí eu tô vendo que lá pra frente, ó, tem a vila. Então, teoricamente, a gente tem que ir por esse caminho aqui, já que a gente chega lá. Aí a gente pode pegar a nossa wheystone, mano. Aí vai ser GG. Aí, ó, chegamos já. Será que algum dos nossos amigos não passou por aqui e acabou pegando a wheystone? É uma possibilidade, tá ligado? Tá bom, peguei uma wheystone aqui de boassa. Eu cliquei com o direito antes, como vocês podem ver aqui, ó. Tá croco, led time, então não tinha dono. Bom, vamos pra casa, então. Tá bom, gente. Também tô vendo aqui que a gente tá ficando sem comida, então, bom, vou ter que coletar um pouco de comida aqui, né? Infelizmente. E daí, assim que for possível, a gente fazer uma farmzinha ou algo do tipo, eu já faço pra não ter que ficar matando nenhum bichinho, não. Gente, será que dá pra transformar essa lã em linha? Não, não dá. Nossa, esse é tão bom, se desce, gente. Mas, eu preciso de uma cama, então. Tá bom, eu tenho duas lãs cinza e duas lãs brancas. Vamos descobrir do que vai ser a nossa caminha, assim aparecer a próxima ovelha. Ó, vamos explorar ali outro bão. Beleza, mais ferro, osso. Gostou, né? Legal, é útil. Pelo menos ela poupa tempo de ir pro Nether, né? Ah, e pra quem não tá ligado, o que eu tô fazendo agora, eu tô explorando atrás de uma vila, tá bom, gente? Eu preciso de uma vila urgente. Pelo que eu tô vendo aqui no mapa, eu acho que não vai ter vila nem nada. Eu acho que eu vou pra casa, vou marcar o stone lá e daí com o tempo eu vou me resolvendo. Eu acho que não vale a pena ficar me arriscando. Até porque, tipo, aqui não tem Keep Inventory e se eu morrer vai ficar aquele túmulo lá. Enfim, vou abrir ali, ó, e depois nós vamos pra casa, gente. Caraca! Ah, ô, 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 ô. Aí foi moral, né? Aí foi moral. Caraca, com a X, mano. Pegamos dois diamantes, gente. GG demais. Mano, vamos voltar pra casa feliz agora. Gente, vocês não acreditam? Eu tava aqui falando com o The Letting Cow, né? E daí eu achei aquele negocinho lá de mármore que nós quebra, né? No baú tinha uma enderpeel e aquamarine. Até é legal, né? Eu achei uma aranha. Bem aqui. Ela dropou duas linhas. Será que tem como mostrar as minhas estatísticas aqui, ó? Quer ver? Mobs. Spider. Eu matei duas aranhas na minha vida. Uma eu acho que foi no primeiro episódio e a outra eu matei agora. Ou matei... Você que tá gravando? Eu não sei, mas... Essa aqui eu matei agora. Ó, eu peguei até XP aqui agora, vocês viram? E ó, eu tava até aqui na Calcudelet falando aqui. Ah, mano. Vou ter que me preparar agora. Vou ter que subir só uma montanha de sem bloco. Quase nada. E eu tava dando a volta aqui na montanha. Porque ó, minha casa é aqui, gente. Eu posso só subir aqui, mas vai ter que fazer uma mozunqueira de bloco. Eu acho que a mozunqueira nem existe. Eu ia dar a volta por lá, né? Porque da outra vez eu subi por lá e deu certo, né? Beleza, chegamos aqui. Ah, eu também aproveitei... Olha, tem uma vaca em casa. Oi. Eu também aproveitei e eu peguei um pouquinho de areia pra gente fazer esse vidrinho aqui, gente. Ficar bonito. Tá bom, por enquanto eu vou colocar a nossa wheystone global aqui. Vou colocar aqui lajota e vou salvar como global. E olha, eu fui o primeiro da série a ter uma wheystone global. Que legal, gente. Se eu quiser fazer um warpstone pra poder voltar pra casa a qualquer momento, tipo, de qualquer lugar, eu só preciso de uma esmeralda, quatro corante roxo e mais três enderpearls, porque uma a gente já tem. Pronto, ó. Já coloquei uma cama pra setar o spawn point. Já coloquei os vidros aqui da vista. Essa casa tá indo, tá indo. Tá ficando bom. E, na real, aqui, parando pra pensar mesmo, mano lajota tá sendo burro, gente. Mano lajota sendo burro. Deixa eu botar crafting table aqui, ó. Vamos deixar assim, porque The Crafting Station, ela tem acesso à história de crate. Tá, isso já vai ajudar a gente bastante, né? E, bom, pra nossa mineração, a gente vai precisar de algumas coisinhas, tipo, como picareta, blá, 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 tudo que você já conhece. Agora, eu vou mostrar pra vocês o diferencial, o bagulho louco. Eu preciso de um Chunk Analyzer. Com ele, eu consigo analisar o Chunk inteiro. É um raio-x do Chunk. É um bagulho muito surreal. Eu preciso de uma stone e um vidro. Tá, 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 tá. Eu acho que eu tenho acesso a esses itens. Hidropolha de aranha, alguma dessas vezes que eu matei? É, é o que eu imaginava. Foi muito bom eu fazer o Chunk Analyzer, por causa que, pra eu fazer uma Divin' Rod, eu preciso de um olho de aranha. E, como vocês estão vendo, eu não tenho. E tá difícil arrumar. Então, bom, bom que tem, bom que tem aqui. Chunk Analyzer, tem! Agora, deixa eu mostrar pra vocês como que ele funciona. Vocês sabem que ele é bom. Se eu tô fazendo, é porque o bagulho é bom. Mas, vocês não sabem o quão bom ele é. E nem eu sei, na real. Nós vamos ter que descobrir junto. Enfim, eu sei que eu clico com o direito aqui. Clico em Scan. E, bom, nessa área, 16x16, que é esse Chunk, a gente tem 16.600 pedras, 2.000 andesitas, folha de spruce, 1.000 bedrock, blá, 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 blá. Montando essa pedra com grama. 300 carvão, ó, aí já é bom. 140 ferro, aí é melhor ainda. Tem galena, que eu nem sei o que que é. Tem cobre, tem certos quartos que é bom. Tem madeira. Se tem madeira, é porque tem uma bina abandonada aqui. Isso é bom. Tem cobre web também. Tem um mob spawner, isso é bem útil de se saber. Tem um enderor, que eu não sei o que que é, mas só tem 3 diamantes. Então, gente, se eu perdesse o meu tempo minerando aqui nessa Chunk que nem louco, eu ia conseguir só 3. É bom, porque agora eu vou poder escolher a Chunk que eu vou ficar minerando pra achar os diamantes. Na prática, vocês vão entender bem melhor. Esse bagulho vai ser muito roubado. Bom, eu vou levar os meus diamantes. Eu vou levar um pouco de madeira pra poder fazer Divine Roach, caso eu ache uma aranha. Eu acho que eu já tô levando. Eu vou levar essa picareta estranha. Não, eu acho que é só que eu vou levar. Só vou fazer questão de levar pelo menos uma fornalha. Por causa que, no pior dos casos, eu já tenho como esquentar uns itens. 3 carvãozinho normal, tá bom? Deixa eu misturar uma backpack. Bom, olhando aqui, tem a backpack de um mod de backpack diferenciado, mano. E, ó, não parece tão difícil de fazer. Tá bom, eu vou deixar nos meus planos desse vídeo também fazer uma backpack. E elas têm pontos de upgrade, isso parece legal. Tá, uma coisa que eu fiquei meio na dúvida. É que, tipo, a backpack dá pra ter até 23 upgrades, sendo que só tem, tipo, 4? Estranho. Enfim, vamos esperar a nossa comida ficar pronta até a gente sair a minerar. Beleza, gente. Esquentei aqui, deu 37 carninhas, bão. E nós... Nossa, pior que ficou legal isso, né, aqui. Eu gostei. Pena que eu fosse minha casa aqui, mas... Nossa, eu gostei pra caramba. Bom, já que a gente vai minerar, eu queria passar no spawn, eu queria passar no spawn. Calma aí. Vamos passar lá no templo avarete. Meu Deus, gente, é dia 2. O Carlin não acaba a intro dele, mano. Gente, o Carlin tá fazendo uma intro infinita aqui. Ele não sai daqui fazendo a intro. Eu tenho que pegar minha singularidade, gente, e levar pra casa. Porque, ó, o pessoal ainda não pegou a deles, né? Ó, o Delete pegou, o Bruninho pegou e o Apu pegou. Eu não peguei as minhas ainda. Eu tenho que pegá-las e levar pra casa. Quer saber? Eu vou pegá-las e vou levar pra casa agora. Daí, se eles quiserem, vocês comentam que a gente pode fazer, tipo, uma área pra, tipo... Como eu posso dizer, expor as singularidades que a gente tem que fazer. Acho que seria legal. Tá bom, eu vou deixar uma wooden storage crate, tipo, aqui, só pra guardar as singularidades. Tô nem aí. Vamos aqui no templo do avarete, gente, que aqui é um lugar bem alto. Gente, era só eu clicar no solzinho que ele ia ter carregado tudo o meu mapa. Tá bom, vamos tentar se shillingar pra lá. Mas shillingar quase nunca dá certo o servidor. Quase nunca, mas vamos tentar, vai. Ah, deu quase... Oh, não, foi quase tudo shilling. Não, 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 deu bom, deu bom, deu bom. Ó, gostei, gostei, gostei. Foi progresso, foi progresso. Gente, e na real... Pera aí. A gente se shillingou, pão de delete, tá? Eu ainda não conversei com ninguém durante a série, por causa que no primeiro dia eu não gravei porque tava barulho em casa. Então, tipo, vai ser a primeira vez que eu vou falar com alguém, vamos ver. Ó, o delete tá pra cá. Vamos no shill, gente, vamos no shill. Ó, ele tá no Discord, ele tá desmutado. Eu não vou falar nada. Olha, gente. Desmutou, mas não resolveu. Toque, 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 toque. Ah, cachorro, cachorro, desliga, desliga o cachorro, desliga o cachorro. Vai, vai. Desliga o cachorro, desliga o cachorro. Vai, vai querer invadir minha residência aqui, ô, Ginaro? Eu queria te assustar. É, né, eu vi você no mapa. Você acha que eu não vi você no mapa chegando? Mas quando eu tô no shift, aparece? Não, mas aparece a sua cabecinha no mapa ali, o nome. Ah... Mapa bobo. Ah, não sabia, não sabia. Oi, tudo bom? Mano, o que que eu... O que que eu devo a honra da sua presença aqui em casa, velho? Ah, é que eu vim minerar, né? Daí, tipo, tô explorando o mapa, pá, eu falei... Opa, eu vim pro mesmo lado que o Delet está, então. Vamos dar um oi pra ele, né? Ver como tá as coisas. Pô, inclusive, eu queria passar lá na sua casa, Ligê. Você mora muito longe daqui, velho? Cara, eu moro mais ou menos longe. Na real, quase 2 mil blocos. Porém, se você for lá no spawn ou se você tiver uma wheystone aqui, é só você usar, né? Que tem aquele teleporte global. Nossa, pera aí, deixa eu ver como faz a wheystone. É meio carinho, eu tive que roubar de uma vila, cara. Hum, vai esmeralda, cara. É, eu acho que eu vou passar o roubo de uma ilha também. Deu passo lá, então, marcar a wheystone, então. Então você vai morar aqui mesmo? Cara, eu vou morar aqui, aperta a Jota pra você ver. Tem aqui uma prainha ali, mó bonitinha. O terreno aqui não é tão acidentado e é perto do spawn. Pra mim tá bom isso aqui, velho. Tá legal. Eu achei aqui legal. Eu vou salvar um waypoint aqui com o seu nome, então. Mas você tá mandando muito longe daqui, Ligê? Cara, eu vou mandar o waypoint da minha casa porque é longe pra você ver aqui. Quer ver? É meio longinho. É 1.700 blocos daqui. Então, se você quiser, dá pra gente ir lá no spawn e daí de lá você consegue ir pra minha casa. Nossa, lá no... Meu Deus do céu. É, então, se você quiser ir no spawn, daí dá pra gente ir na minha casa, tipo, é dois palitos, nem gasta XP. Não, eu vou deixar pra ir lá, mas talvez no próximo episódio. Eu tenho que terminar o meu aqui que eu tô meio atrasado com os negócios aqui, Ligê. Ná, beleza, então. Eu vou minerar, mano. Vai lá, qualquer coisa que você precisar, Ligê. Inclusive, velho, você tá precisando de uma mochilinha, não? Eu tô sentando. Eu tava pesquisando a mod de mochila agora há pouco e tava pensando, será que eu faço? Será que eu não faço? Daí, vou ver. Ah, Ligê, melhor do que nada, velho. Melhor do que nada. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cabe um item só, imagina. Caramba, louco. Cabe um montão, velho. Vai ajudar pra caramba. Olha o tamanho da minha aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Metade de ouro, já deu. Eu quero dar o pergunte pra diamante. Caraca, tá gigantona já. Não, mano, por isso que eu gosto dela. Porque, tipo assim, ela fica no inventário, você não precisa ficar apertando técnica pra abrir, ó. Você tá aqui, abre, entendeu? É bom que, tipo, a outra, ela é legal, mas eu achava ela meio feinha, dependendo do jeito, sabe? Daí ela atrapalhava. Ah, deixa eu mostrar um negócio, Ligê. Deixa eu mostrar. Olha que eu consegui. Olha que estranho, usa. Vai, usei em mim, usei em mim. Ah, tu faz um raio. Vai, é, eu viro o Thor, eu viro o Thor. Eita, peraí, eu acho que tem que ser perto. Vai, 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 vai. Tem que ser perto, tem que ser perto. Agora foi. Nossa, foi dois raios, você viu? Foi, foi dois, caraca. Ó, mas, mas isso é bom, tem um montão de item que depende de raio pra fazer, sabia? Eu achei dentro de um, de uma, umas danja aí, tal. Achei de baú, a danja, velho. Ô, tá cheio de baú nas, na, nas cavernas, velho. Sério? Se eu achar um monte de baú. Dret, ó, que legal esse aqui que eu fiz. Ele, ele, é um, é um scan. Eu ainda não sei usar bem ele, mas, tipo, ele vai escanear toda essa chunk aqui e ele vai mostrar tudo que tem, cara. Deixa eu ver. Usa aí. Que da hora, velho. Tipo assim, ele mostra tudo, todos os blocos que tem, minério também. Então, é bom que, assim, tipo, se você escanear chunk e ver que só tem um diamante, daí tu pensa, pô, nem vale a pena minerar aqui, né? Já vou pro outro canto. Nessa chunk tem três diamantes, velho. Então, na minha casa tinha três, por isso que eu tô indo pro outro lugar. Que massa, velho. Deixa eu até anotar aqui que eu vou fazer também. Enfim, Dretinho, eu vou minerar aí, que eu tô pobre, preciso fazer uma casa. Depois nós falamos, tá bom, amigo? Mano, é nóis, velho. Qualquer coisa eu dou por lá também, hein? Que eu vou voando com a minha The Ender aqui, ó. Tá, ó, se eu achar uma vila, eu pego uma Stone pra você, tá bom? Beleza, é nóis, velho. Falou. Gente, seguinte. Vou escanear esse chunk aqui, tô louco. Tá, ó, não tem diamante. Ainda bem que eu não vim aqui já. Vamos pra outro canto, vai. Opa, opa, opa. Quatro diamantes, ó. Aqui tem. Vamos cavar pra baixo nesse chunk aqui e decidir chamar aranha, nós matar aranha, e daí nós podemos fazer a Divine Rod, vai ser bom. Tá, então a picareta de ouro, ela quebra rápido, mas ela é fraca. Eu não sabia dessa. Se eu não me engano, na real, a picareta de ouro, ela tem a mesma velocidade, se não um tiquinho a mais que é de diamante. Mas como você está vendo comigo, né, ela é fraca pra caramba. Opa, opa, opa. Tô ouvindo um rio de lava. Que bloco que é esse? Ai, não, 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 não. Tá bom, se eu encontrar algum bloco desse de novo na minha vida, eu não vou quebrar. Caraca, quase que eu morro, hein? Olha que bloco estranho, gente. É um minério de cristal de lava do Armor Plus. Caraca, olha o tamanho do craft dessa armadura. Armadura do cobalto da Haste 3, mano. Eu vou atrás dessa armadura. Gente, esse mod tem umas coisas interessantes. Eu vou explorar ele futuramente, agora não. O bagulho é, eu tô na chunk que é pra ter os diamantes. Então, cadê eles? Gente, seguinte, achamos o diamante, ó, aqui, ó. Pra vocês não noção, o quanto que eu cavei, mano. Eu usei uma picareta de rubi, tô nessa aqui de safira, eu acabei com a de ferro. Tive que sentar mais favorita de uma picareta. E, gente, olha aqui, mano. Eu cavei tudo isso daqui pra achar, mano. O chunk analyzer, ele é muito bom pra eu saber que no chunk tem mais. Cara, um chunk é muito grande, é muito ruim de achar o diamante. Precisa ter noção, mano. Eu só achei agora o diamante. Beleza, pegamos o 4 diamante. Vamos escanear só por garantia. Cara, não tem mais. Conseguimos os 4 diamantes. E de quebra, a gente pegou bastante coisa, ó. Tipo, a gente pegou diamante, redstone, enderpeu, a gente já tinha. Um ender dust, que precisa juntar quase pra fazer uma enderpeu. Isso é bem bom, pelo jeito. Tem redstone e ouro aqui pra eu pegar. Ah, e pra quem tá ensinando essas bordas aqui, gente, é que eu apertei F3 mais G e ele mostra onde que é a borda dos chunks. Pra quem não tá ligado, dá pra eu saber, tipo, onde eu posso minerar, onde eu não posso, né? Não, gente, sério. Eu vou provar pra vocês que demorou tanto aqui. Calma, deixa eu botar a câmera aqui. Gente, seguinte, ó, 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 ó. Fiz um café e eu peguei chocotone. Sobrou, né? Tá comendo, sobrou, né? Tá comendo, gente. Não tem essa não. Não, mas GG, agora o meu plano é o seguinte. Já que eu tenho o o chunk analyzer que é muito roubado, com ele agora eu posso fazer uma pequena diamante e fazer uma divina rod. Então eu vou pegar tudo aqui que eu tiver, vou tentar jogar aqui dentro. E agora o meu plano é conseguir sair daqui e ir lá em cima e matar uma aranha e assim a gente vai ter um olho de aranha. Ó, tem caverna aqui. Peraí, peraí que achar a caverna é bom. Eu já vi achar da caverna e não havia me tocado ou o quê? Porque eu fechei o olho pra eu prestar atenção só nos meus ouvidos pra eu achar onde que tava a caverna. Eu não sei se eu fiz bobeira. Será que não vai ter nem uma aranha aqui tem uma aranha. Tem um baú ali, gente. Tá, pela minha experiência, isso aqui é pra ser um baú armadilha do mod Quark. Vamos dar uma olhada mais de perto só por garantia. Ah não, é um mimic. Sai feio, sai. O que ele droppou? Cobalt shield. Preventes que no quebeque, ataque, opa, legal. Então agora eu não tomo mais que no quebeque, gente. Tá, eu quero seminário de Ender. Tava nesse prédio se tem algum diamante aqui, mas não teve. Então vamos subir, vamos embora daqui e daí eu tenho um plano. Vocês vão gostar, vocês vão gostar, vocês vão gostar. Beleza, gente. Tamo aqui fora. Agora o bagulho é o seguinte. Eu tenho uma itens. Resumidamente é isso, eu tenho uma itens. E daí tipo, vai ser mais ou menos fácil e mais ou menos complicado o que eu preciso fazer. Tá, o primeiro que eu vou fazer, vou tentar ir lá pro templo do Avaritia, porque lá eu posso ir pra casa mais rápido. E daí lá em casa vai ter um item que eu preciso. Pronto. Tanto aqui, a gente pode ir pra nossa casa bem rápido, né? Beleza. Aqui na nossa casa, a gente vai viver nossos itens. Agora o que eu vou fazer vai ser pegar uma enderpeu, pegar essas enderdotes, fazer quatro enderpeu. Olha o bagulho fluindo. Tá bom, e só vai faltar então agora corante azul. Eu acho que vai ter ou azul ou roxo aqui embaixo. É, e uma esmeralda. Verdade, verdade. Tava tentando lembrar o que tava faltando. Definitivamente, eu não vou ter esmeralda aqui. Porém, dá pra eu tentar trocar uma lá na vila. E é um dos motivos que eu vim pra cá pra pegar cenoura pra poder tentar trocar com algum villager lá. Deixa eu descer aqui rapidão. Pra nossa sorte, a gente mora num lugar com abundância. O que eu falo? Abundância, gente. Abundância em planta azul. Deixa eu ver se dá pra transformá-las aqui em corante. Azul, azul, roxo. Beleza. Temos todos os corantes de hoje que precisa. Todas enderpeu. Agora só falta a esmeralda. Beleza. Vamos lá pra vila, então. Vou voltar pra casa. Daí de casa, vou pra lá. Seguinte, gente. Achei um villager que tem uma troca legal. Porém, a troca dele é osso. E é, eu não tenho osso aqui. Tá bom. Eu preciso de seis ossos pra conseguir uma esmeralda. Tá. Toda hora tem esqueleto aqui. Tipo, 24 horas do dia tem esqueleto aqui. Se não tiver bem agora que eu preciso, vai ser muita maldade. Tá. Partindo aqui, teoricamente, já pra ter uns esqueletinhos, hein, gente. Se não, eu volto pra casa também que tá perto, né? Mas... Ah, toda hora tem esqueleto. Bem quando eu preciso, não vai ter, sabe? Tipo, é muito nada a ver. Opa, esqueleto. Dropou, dropou. Beleza. Já tem um. Já tem um. Falta cinco, gente. Ah, não. Ah, não. Bebei esqueleto não, gente. Vou botar um arco-flash. Gente, bebê esqueleto é a coisa mais praga que tem no universo. Beleza. Beleza. Deu, deu, deu. Bora embora, bora embora. Tá bom. Tamo na vila agora. É só achar aquele... Mano, vocês não viram ainda, né, gente? É um villager, mano. Muito estranho, ó. É um villager todo mascarado, todo louco. Calma aí. Calma aí, calma aí que aqui é a fanfarra dos bichos. Tinha um que tava vendendo por seis. É só achar ele. Gente, eu juro que tinha um que era seis. Eu lembro que eu vi. E ele não morreu. Bom, agora eu vou ter que achar esse villager então pra poder fazer a troca. Não deve ser tão difícil achar um villager. Oi, tu faz troca? É ele, gente. É ele mesmo. Tem. Foi. Pega o grafite no stick. Vem aqui. Warp store, hein? GG. Agora, finalmente, a gente pode ir pra casa quando e onde a gente quiser. Eu acho que nem se faz sentido essa frase. Boa, gente. Ainda tínhamos sementes de flax pra gente poder plantar a linha que tava muito ruim de conseguir. O único problema é que a gente não tem ele de aranha mesmo, né? Mas fazer o quê? Mas é uma hora, a gente acha. Enfim, vamos pra casa. Gente, agora vai ser como conseguir qualquer item do jogo, basicamente, os minérios básicos. Vai ser bem mais fácil. No próximo vídeo, a gente vai atrás de um olho de aranha pra conseguir fazer a Divin' Rod pra ficar mais fácil ainda. Tipo, daí a gente vai juntar o esquema do Chunk Analyzer com a Divin' Rod. Vai ficar muito roubado, mas isso vai ser só uma partinha do vídeo porque o foco do próximo episódio vai ser fazer a nossa nova casa. E, bom, como vocês viram no vídeo de hoje, eu fui atrás de vários itens diferentes tanto quanto minério pra ficar mais forte pra ter a ferramenta básica quanto a Warp Studio pra poder ir e voltar de vários lugares. Com isso, eu vou estar podendo pegar vários minérios e blocos diferentes. E assim, invadendo a nossa casa. Eu quero fazer a nossa casa bem aqui. Espero que vocês comentem ideias, coisas que vocês acham que é legal de eu fazer por causa que eu não quero fazer só uma casa. Eu tenho uma montanha muito gigante aqui. Lá pra trás tem mais ainda. Eu quero expandir tudo. Eu quero fazer uma coisa bem legal. Então, comenta aí que é muito importante. Se você viu o vídeo até aqui, comenta alguma coisa bem legal. Deixa o gostei. Se você quer me apoiar de alguma forma, aqui embaixo tem o botão de inscreva-se ou de ser de anumbro ou de aplauso. Nenhum deles é obrigatório, mas se você quiser deixar algum deles, me ajuda muito. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Quem gostou, deixa o like, mas falou e oba!